Nós dois, eu e você nos casando. Ora, como é que eu posso pensar nisso se você ainda é uma menina e eu tenho idade pra ser avô? Eu não acredito que eu estou ouvindo isso, Joaquim. Eu me sentiria ridículo entrando numa igreja com você, Piquitita. Vamos dispensar a igreja. Mas não é isso, Piquitita. Eu vou me sentir ridículo perante os meus amigos, perante a sua família. O que essa gente toda vai dizer? E você, por acaso, vai se casar comigo ou com seus amigos? É com você, é claro. É com você. Mas imagina só o que vai acontecer. Imagine. Ora, nós vamos ser motivos de chacota. Ah, Joaquim. Você é um homem maravilhoso, Joaquim. Eu amo de todo o meu coração. Eu sei, eu sei. Mas é bem capaz de amanhã ou depois alguém vir me perguntar se eu sou seu avô. Ai, eu não posso acreditar que você esteja se sentindo tão velho. Pois eu estou. Se você quer mesmo saber, eu estou. Eu estou me sentindo velho e ridículo. Você não é velho, Joaquim. Você é um fraco. Isso sim. E quer saber do que mais? Tenha um bom dia. Piquitita. Espere, Piquitita. Volte aqui. Piquitita. Meu Deus, estava tudo indo tão bem. Até essa fulana aparecer com essa história de que está esperando um neto meu. Ah, Luiz, se eu te pego. Ah, se eu te pego. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Boa noite. Ah, senhora, por favor. Você sabe onde posso me esperar, por favor? Bem, a madame, vem, quer um quarto. Quem é essa dona aí, vem? Chegou agora no trem, veio do Rio de Janeiro. Eu quero um quarto só por esta noite. Amanhã, logo cedo, eu parto para procurar o meu matador. Matador? Pô, bem, pelo amor de Deus, amanhã deve ser perigosa. Procura o matador, pelo amor de Deus, bem, o que é isso? Carma, carma. Ela mesmo é capaz de dizer que é só por uma noite. É? Bom. Ô, dona, como é que é o nome da senhora? Peppa la Seviliana, encantada. Peppa, Peppa, bonito, muito bonito o nome, viu? Muito bonito. Obrigada. Você, você não acha que é bonito, bem? Peppa, né? Olha aqui, eu vou levar a senhora para o seu quarto, viu? E eu vou levar as malas. Você não vai levar nada, binga, você não vai levar nada. Eu que vou levar as malas para o quarto. Você vai ficar aqui cuidando da venda, viu? Que você não vai levar o que é você. Só com a sua foto. A sua acompanha eu. Se você não acompanha eu, que eu vou levar a senhora lá para o quarto. Só com a sua foto. Deixa eu levar as malas dela, tá certo? Só vai indo na frente, que eu falo. Foi questão de levar as malas para a senhora. E você fica aí, viu, Zé? Você fica aí, só com a sua foto. Barbaridade de mulher bonita, Zé. Ô, coia. Não, não, não tem coisa. Zé, deve ser perigosa. Vem atrás de matador, claro. Eu só espero que ela não me crie nenhum problema aqui no hotel. Ó, estão entrando aí, ô, as caixinhas da senhora aqui. Vou pegar só uma linha. Agora fica aqui o quarto da senhora que vai ficar. Viu? Passar uma linha, essas caixinhas. Tá tudo aqui, eu corto. Muito bom aqui. Está bem. Muito bem. Me gusta muito. Não, não tem luxo, não, senhora, mas é um quarto muito limpinho e é confortável. É. É, senhora. A senhora se chama? Será que ela sabe o nome meu? É Bina, se é Bina. Ah, se é Bina. É, senhora. Me gusta seu nome. Quer que a senhora gosta? Eu diz que gosto de seu nome. Ah, agradecida, senhora, agradecida. Obrigada. É. Senhora Bina, você conhece um homem que se chama Luiz Jerônimo. Não, 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 não.